A tradição da Santa Cruz celebra um amor que transcende o tempo e a dor. Essa tradição nasceu em Jerusalém, no século Pwytho, quando foram dedicadas as igrejas construídas por Constantino sobre o Gólgota e o Santo Sepulcro, locais sagrados marcados pelo sacrifício de Cristo. Foi nesse contexto que Helena, mãe do Imperador, encontrou as relíquias da cruz de Jesus, transformando para sempre o significado desse símbolo. O que antes era um instrumento de tortura se tornou o maior sinal do amor de Deus por nós. A cruz, marcada pela dor e sofrimento, foi ressignificada como símbolo de vida nova, misericórdia e salvação. Ao celebrarmos a exaltação da Santa Cruz, não estamos glorificando a violência que a crucificação representa, mas sim o amor incondicional de Deus, que se manifestou ao entregar seu Filho por nós. A história da cruz não parou por aí. Em 614, ela foi tomada pelo rei persa Kos-Roy-Zeguans após a conquista de Jerusalém, mas Herácleo, o imperador de Bizâncio, lutou para recuperá-la, e depois de vencer os persas, devolveu a cruz à Terra Santa. Esse ato é um testemunho da vitória do amor de Deus sobre o mal e a escuridão, e de que nada pode impedir o cumprimento do plano divino. A cruz é um chamado para olharmos para Deus com confiança, sem medo, sabendo que sua misericórdia ilumina até as noites mais escuras da nossa vida. Não podemos ser indiferentes diante da cruz de Cristo. Ela exige uma escolha, ou aceitamos o imenso amor de Deus por nós, ou nos afastamos dele. Ao aceitarmos, testemunhamos com nossa vida o quanto Deus nos amou a ponto de dar Seu Filho para nossa salvação. Neste dia, ao olharmos para a cruz, somos convidados a ver não apenas o sofrimento, mas o amor que venceu a morte. A cruz é para o cristão o altar da nova aliança, de onde brota a vida nova para toda a igreja. Ela é o sinal de Cristo, em quem somos batizados, mortos para o pecado e renascidos para a glória. Que nesta festa da exaltação da Santa Cruz possamos elevar nosso olhar para Deus com gratidão, sentindo a força que vem da cruz, o consolo que ela nos oferece e a esperança de vida eterna que ela nos promete. Que a cruz seja sempre um sinal de vitória, de amor e de salvação em nossas vidas. Santa Cruz cede a nossa salvação. Santa Cruz cede a nossa salvação. Santa Cruz Legenda Adriana Zanotto